Música Será incrível ver o surf nas Olimpíadas Será um grande privilégio ver o nosso país participando das Olimpíadas Principalmente a gente hoje está em exceição Temos grandes chances de ser ouro Portanto, se eu não estiver na água, eu vou estar na beira da praia Estou saindo pelos brasileiros E acho que vai ser um grande evento para nunca mais esquecer Portanto, quero muito participar, tanto na água ou tanto na beira Bom, isso é muito legal de poder saber que o surf está crescendo A gente vai fazer parte das Olimpíadas em 2020 lá no Japão Eu acho que vai ser muito legal para o esporte, para o surf Vai ser muito legal também para os surfistas, para as marcas E eu acho que a gente vai ter que trabalhar muito agora Treinar muito mais E isso vai ajudar a gente tanto no CT E também o nosso potencial para poder estar nas Olimpíadas de 2020 Valeu Até toque, não? Até toque Até toque, tá na hora Já demorou para a gente estar dentro e agora estamos aqui A gente não tinha para esperar que ele vai para o Tóquio Vai ter 26 anos e 4 anos aí para se preparar É então, estou super feliz com a notícia com certeza Espero estar presente em Tóquio Eu não sei como vou voltar, como vou bater lá fisicamente Mas vou bater, é impossível É, treinar bastante É, vai demorar um pouco, né? Para a gente estrear lá, mas é isso Como eu falei em outras entrevistas, já fui campeão mundial E agora, provavelmente, meu próximo objetivo é conseguir uma medalha de ouro para o Brasil No sul E agora, provavelmente, meu próximo objetivo é ir para o Brasil